Olá pessoal, bem-vindo de volta à receita de mãe. E hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer que é uma delícia para você estar fazendo na hora da janta, na hora do almoço. É tudo de bom pessoal. É frango a passarinho ao forno. Gente, fica uma delícia e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes de vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e também não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que sempre estão postando novidade para vocês. Então vamos começar essa receitinha. E para a nossa receita, nós vamos temperar o nosso frango. E aqui eu tenho um frango inteiro picado, tá bom? Então nós vamos acrescentar suco de um limão, dois dentes de alho picado, quatro colheres de sopa de azeite, meia xirca de vinho, uma colherzinha de chá de orégano, uma colherzinha de chá de pimenta do reino e uma colherzinha de chá de colorau. E também vamos acrescentar duas colheres de chá de sal. E agora vamos mexer bem. E agora vamos deixar de molho por uma hora, tá bom? Para pegar bem o tempero. E agora nós vamos colocar as nossas batatas para dar uma pré-cozida, tá bom pessoal? Vou colocar doze batatas, tá? Pequena, ó. Não é grande não, tá bom? Vamos acrescentar também uma colherzinha de chá de sal. Bom gente, e após pegar a fervura, nós vamos deixar cozinhar por cinco minutinhos, tá bom? Porque eu quero dar só uma pré-cozida, tá? Vamos tampar e aguardar. E aqui está pronta as nossas batatas. Deu uma pré-cozida nelas, tá? Agora nós vamos escorrer e reservar. Deixei nosso frango por uma hora, né pessoal? Agora vamos dar uma mexida. E vamos transferir para uma forma. Aqui eu tenho essa forma grande. Vamos colocar, né, o nosso frango. Vamos colocar nossas batatas, né? Vamos também, pessoal, pegar três cebolas médias. Vamos colocar os pedaços aqui, ó. Cortando dessa forma aqui, tá vendo? Vamos colocar aqui por cima. Agora nós vamos pegar e vamos cobrir com papel alumínio. E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, tá? 200 graus mesmo, tá? E vamos deixar por meia hora. Depois nós tiramos o papel alumínio para poder deixar dourar, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, já passou, né, meia hora. Agora a gente vai retirar do forno para tirar o papel alumínio e voltar para o forno novamente, tá? Agora vamos levar ao forno, né, aproximadamente uns 20 minutos ou até ficar douradinho, né? Vamos lá. Bom, pessoal, eu deixei por mais 20 minutos. Já dourou, tá vendo? E olha só, gente. Agora é só saborear essa delícia, né? Passa aí por uma travessa. Agora é só colocar numa mesa, né, pessoal? Para a família toda e se servir e se saborear, né? Então eu vou pegar um pedaço para poder experimentar essa delícia. E o cheiro está muito bom, hein, gente? Olha só essas batatas, ó. Bem molinha. Pegar um pedacinho do frango. Agora vamos experimentar essa delícia, né? E com um arrozinho branco é tudo de bom, né, pessoal? Vamos lá. Pessoal, nem terminei a receita e o Elia já está aqui. Ó, comendo as minhas batatas e meu frango. Olha lá, pessoal, tá vendo? Bom, e agora chegou a hora boa de saborear esse delicioso frango a passarinho. Vamos pegar um pedaço. Pessoal, tá uma delícia. Gente, ficou muito bom. Eu tenho certeza, se vocês fizerem na casa de vocês, todos vão gostar. porque ficou ótimo de sal, bem saboroso. Hum! E vale a pena vocês estarem fazendo. E essa é a nossa receitinha de hoje. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.